Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Merlin Jane E hoje eu vou conversar um pouco sobre alguns elogios que a gente faz Quando a gente percebe que uma pessoa emagreceu e como isso pode ser problemático Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução Onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquela pessoa que você está afim Às vezes a gente nem percebe que até mesmo um elogio pode ser muito problemático Então muitas vezes você conhece uma pessoa e você percebe que ela emagreceu E você fala, uau, como você está linda, você emagreceu E isso é algo que a gente precisa evitar Porque primeiro, nem sempre as pessoas emagrecem por questões de saúde Por questões naturais, porque estão se alimentando melhor, fazendo atividade física Às vezes elas podem emagrecer até mesmo por questões de doença Então não é legal você falar, nossa, parabéns Às vezes a pessoa está ali numa doença super crônica, super grave E você aí dando os parabéns para a pessoa que emagreceu Outro ponto importante É que quando a gente fala, uau, parabéns, você emagreceu Você está linda, está magra, está maravilhosa Dá a impressão de que quando a pessoa era gorda Ela não era maravilhosa, não era linda E isso não é verdade, né A pessoa pode ser maravilhosa e linda estando gorda ou magra Porque a gordura não é sinônimo de feiura Tem muitas mulheres maravilhosas, modelos plus size, lindas Lindas de rosto, lindas de corpo Então assim, a gente tem que desassociar isso da nossa cabeça Porque isso causa transtornos alimentares nas pessoas E transtornos mentais também Aí as pessoas ficam sempre em busca daquela beleza inalcançável Daquela magreza que muitas vezes nem corresponde ao perfil corporal delas Porque a gente nasce com um biotipo também que precisa ser respeitado Muitas vezes você pode emagrecer horrores Fazer várias atividades físicas Você nunca vai ficar com um corpinho violão, por exemplo Porque a sua estrutura óssea é diferenciada Você tem um perfil muitas vezes mais atlético Uma cintura mais reta e não curvilínea Enfim, gente A gente precisa entender que cada pessoa tem suas particularidades Sua singularidade Isso precisa ser respeitado A gente não deve associar a magreza à saúde E a gordura à doença Porque você pode muito bem estar magro e estar doente E estar gordinho e estar saudável Eu, com 25 quilos a mais Minha vida inteira, meus exames nunca foram alterados, sabe? Sempre fui uma pessoa saudável ali pelos exames Índices de colesterol Glicemia, enfim Então não tem nada de uma coisa com a outra Você pode sim estar acima do seu peso E ser uma pessoa saudável, né? Então a gente precisa começar a refletir sobre isso Porque pra quem recebe o elogio Pode ser completamente desestabilizador Ah, então ela tá me elogiando porque eu tô magra Então eu sempre tenho que continuar magra pra receber elogio E aí a pessoa fica ali se esforçando Muitas vezes em dietas malucas Aí agora no verão Tem muita gente que faz loucura pra ficar dentro do padrão Fica só tomando sopa Faz dieta da lua, dieta disso, dieta daquilo Passa mal Tem problemas aí de saúde Então a gente precisa evitar certos tipos de elogio Aliás, elogio sobre o corpo das pessoas É bom a gente evitar Se a pessoa engordou, por exemplo Você não precisa falar Ah, você engordou Ah, notei que você Deu uma engordadinha Primeiro porque a pessoa Tem espelho em casa As roupas também geralmente nos contam Quando a gente engorda E segundo que é deselegante Porque esse tipo de comentário Ah, você engordou Nossa, como você engordou Não sei o que Deixa a pessoa muitas vezes mal Porque como você tá comentando dessa forma Dá a impressão de que Engordar é uma coisa ruim Né? Então ela vai se sentir pra baixo Vai se sentir mal Tem muita gente que engorda Por questões de saúde também Nem sempre, gente A pessoa é gordinha porque come demais Às vezes ela tem alguma disfunção na tireoide Às vezes passou por alguma situação Onde ela descontou na comida Seus problemas, né? Passou por alguma perda Né? Tem muita gente que quando Alguém morre Ou quando termina o relacionamento A pessoa se joga na comida Ou seja, essa pessoa não está mentalmente bem Né? Então ela precisa na realidade De acolhimento E não de palavras que vão deixá-la para baixo Eu achei super importante Falar sobre isso Porque isso é muito recorrente As pessoas, elas palpitam muito Sobre o corpo alheio E a gente precisa Desprogramar na nossa cabeça Esse tipo de atitude Tá? O corpo é do outro Deixa o outro Com o seu corpo pra lá Você não tem nada a ver com isso Se fulano tem celulite Tem estria Né? Peito caído E tem gente Que comenta isso publicamente Na internet, sabe? Eu fico passada com alguns comentários Que eu vejo na internet Aquilo que você não teria coragem De falar na cara da pessoa Você também não tem que comentar na internet Sabe? Existe uma pessoa ali Um ser humano Que sente Porque as vezes as pessoas acham Que celebridade Nem lê comentário As pessoas lêem comentário Gente Tome cuidado com o que você fala Né? Seja pra celebridade Ou não celebridade Enfim Vamos cuidar da saúde mental Um do outro Fala-se tanto em Não sei o que Amarelo Saúde mental E sororidade E blá 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 E blá 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 Mas na prática Você não vê isso As pessoas Tacando palmas Nas outras Falam dos corpos Falam que tá gorda Um exemplo é Cléo Pires Ela deu uma engordadinha O pessoal fala horrores Parece que ela também fez A harmonização facial Galera Fala um monte Fala que parece o Coringa Que não sei o que Fico falando Gente Pra que isso A pessoa lendo aquilo Fala Meu Deus Não tem nem direito De engordar Em paz Todo mundo pode passar Por um momento difícil Na vida Onde você ganha uns quilinhos Nessa quarentena Muita gente engordou Inclusive Ficou só em casa Ansioso Acabou comendo mais Faz parte Na vida A gente engorda Emagrece Isso é normal Mas não evite comentar Tanto quando engorda Quanto emagrecimento Fechou? E você de caso O que você achou sobre isso? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um gostei Pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento Do meu canal Aqui no Youtube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já estará inscrito Me sigam nas redes sociais Vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão Bem grande Nesse seu coração gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau